משão Eeeehhhhhh, Lerou o raço vózada Tó no Sten Ífó, gobi capás Éh, 2018, Romano Constraindo o trovo É, Srax Íhó, vai em Zoom era Gobi logo pra mi Ud Uds Niggas Como nesse choco Chito Bell Apucho Enchirrampo 1, 2, 3, foi cabeça Delo rasta bem em baixa freestyle, foi cabeça 1, 2, 3, foi cabeça A walkie me da bingo, gosto, não foi cabeça Nunga roli, bate esporte, hende Passou em dia, nanta paquimado de hende Passou em dia, nanta, riba, depende Lançamos com o gulê, nanta, queda porra vai Ambo porra vai, queira, boli, vim, pé Explica, nangu, lê, nanta, sem stress Ah, pui em puta, riba, booby trap Lota, queda, honga roli, costa, mina, me timi strap Uma roli, bate esporte, mace, humi Que errei, tô trilha, passou, me põe, tô trala Bada, bada, nangu, lê, nanto, engaro, dia Vista, mi mama, gulê, nanta, por donana Lego, mai, só me nota, cumba, cumba, mi body Nunca, bagumbo, nemici, nega Lelo, mai, sigi, riba, boli, trega, puto, nalda, riba, snitch Nang asunto, minta, sigi, dry China, ton, busa, gabawaki, miti, mike E, da, porra, ribe, coge, kailal, da, buta, coo Busta, nangga, puto, nalda, gusta, coos Mana, nangga, full, aga, nang, tram, mas, coos Lego, mai, lelo, mai, da, riba, motherfuckin Lelo, mai, da, bing macho, nunca, min, da, des Nunca, lelo, mai, da, des, yung, endi Lelo, mai, da, bing, stress Amo, rabia, bicho, ah Julio, como é desse, como é desse, ei, ei 1, 2, 3, foi cabeça, o aguile loraça Pico freestyle, feica vez 1, 2, 3, foi cabeça, o aguile loraça Pache coi, feica vez Para bom, lelo, mai, nas, picanan, sua Malora, den, kira, lora, vai de banana Tu me negas, dan, da, kaki, la, tibanana Malora, wa, uzi, tampe, di double, uzi Lego, mai, tu me negas, dan, da, kaki, punky Nostei, trapagas Empty, puller, nos, da, kaki Bisa na, lora, unga, bala, namari, pampung Lagi negas, dan, chill, basila, rili Tu me negas, dan, da, kaki Free dendo, nos, ento Sira, piade, lolo, que, jova Jova, trapagas Ho, bo Lora, tu me negas, dan, da, kaki Nang, sabon, bong, dati, uigating Nostei, trae, un cara Nunga, lelo, falla Nunga, lelo, fanta Aki, manda, nos, yunda, bebe, fanta Hace propaganda, mi papia, den, kaya Nostei, den, kaya, pahala, nanta, papia Con, light, in, ma, incende, paga, style Y, aya, no, bo Pisa, dango, lelo, mano, ta, loco Ti, ora, mi, ti, vai Lora, mi, sa, data, wo, wo Ki, ri, 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 ri Nostei, queda, wo, de la 1, 2, 3, foi cabeça Aki, lelo, bata, vigo, freestyle, fake, blitz 1, 2, 3, foi cabeça Aki, lelo, rata, vigo, freestyle, fake, blitz Army click O chato I, a, puta, moza, ri, 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 Vem a Deng Nega, mi life te queda drive-by Snow na gusta riva, boy marico, queda pa Osasi, Chor, no stay, trabal I'm puta, army cut Ujey, no stay, miru man, los Freelang